Olá, bem-vindos, bem-vindas à nossa série especial sobre inteligência emocional. Eu sou a Laura Vidal e eu estou criando aqui uma série de episódios para te ensinar, para a gente falar, refletir e colocar em prática ações que ajudem a fortalecer a sua inteligência emocional. Além disso, se você é de RH, esse tema também vai te ajudar demais a estruturar os seus programas de desenvolvimento, o desenvolvimento da liderança, dos colaboradores, a forma como você contrata coaches, a forma como você contrata consultoria e também para você pensar quais são as habilidades do futuro, como você prepara a empresa que você trabalha para a economia digital. Então, hoje, nesse quarto episódio, a gente vai fechar aqui o guarda-chuva que eu estou falando da auto-percepção, que é um grande pilar dentro da inteligência emocional. Mas, só para ficar bem fixo e bem fresquinho na memória, eu sempre começo resgatando o conceito de inteligência emocional. Então, inteligência emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós percebemos e nos expressamos, como nós desenvolvemos e mantemos relações sociais, os nossos relacionamentos de uma forma geral, como nós lidamos com desafios e também como nós usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa. Neste pilar da auto-percepção, é aquele momento, aquele pilar que a gente trabalha e olha para o nosso eu interior. É isso mesmo, é um momento em que a gente tem que entender quão conectado a gente está com os nossos sentimentos, o quão bem a gente se sente na nossa pele, eu falo, quão bem a gente se sente com a gente mesmo. Então, é aqui, nesse guarda-chuva da auto-percepção, que a gente olha para esses fatores. A gente já falou nos episódios anteriores, e se você perdeu, você pode ir lá assistir ou ouvir o episódio, que eles são super bacanas. A gente já falou, dentro desse pilar de auto-percepção, sobre consciência emocional, sobre amor próprio e auto-estima, e agora a gente vai falar sobre auto-realização. Quem aí, né, não quer se sentir realizado, não quer entender e perceber a sua vida e falar, poxa, que bacana, estou feliz com o que está acontecendo. Então, o que é a auto-realização? E ela tem um componente aqui que é muito legal, e eu vou falar assim que eu terminar de explicar o que é o conceito em si. A auto-realização é a capacidade de realizar o seu potencial. Então, como que você olha para as suas habilidades, para as suas capacidades, e faz com que isso vire verdade, com que isso se torne realidade? Então, auto-realização é quando você consegue colocar todo o seu potencial em ação na sua vida. É se envolver em situações que fazem com que a vida seja plena, prazerosa e tenha significado. Então, aqui, né, fala um pouco com aquela questão que a gente vem refletindo e amadurecendo de uma forma bastante inteligente sobre como que a gente entende qual é o nosso propósito, o que a gente veio realizar nessa vida, que significado a gente vai dar para a vida que a gente tem. É viver, então, uma vida realmente significativa, né? Uma vida que tem valor, que faça diferença, que tenha o porquê existir, né? Para que você veio, que diferença você faz no mundo. É quando você empreende esforços durante a vida toda, ou seja, você tem a sua capacidade de se esforçar durante a vida toda e você está comprometido com objetivos de longo prazo, ou seja, você tem um projeto para si mesmo. E aí, eu vou emprestar aqui um conceito que eu ouvi de um vídeo do Pedro, vou colocar depois aqui embaixo, eu esqueci a referência, mas eu vou dar crédito para essa autoria depois. O que ele falou? Ele falou assim, poxa, gente, às vezes a gente vê as pessoas com projetos para os seus carros, é isso mesmo, a pessoa compra um carro, ela cuida daquele carro, ela abastece toda semana, ela manda lavar toda semana, faz revisão pontualmente todos os anos, tem um prazo, eu vou ficar com esse carro cinco anos, depois ela já sabe qual é o próximo carro que ela vai comprar, qual é o próximo modelo, mas às vezes as pessoas não têm projetos para elas mesmas. Olha que interessante. E aí, eu fiquei olhando e falei, nossa, você sabe que assim, às vezes eu posso já ter passado por isso, a gente com planos para coisas às vezes externas, materiais, e a gente não tem o mesmo planejamento, a mesma visualização, o mesmo passo a passo para aquilo que a gente quer da nossa vida, os nossos objetivos de longo prazo como pessoa. Então, aqui essa autorealização, ela fala muito disso, assim, você se comprometer com esse exercício, com esse investimento que é plantar um hábito novo, positivo na sua vida, no dia a dia, para colher resultados aí ao longo do tempo e no longo prazo também. Autorealização é um processo contínuo de ser o seu melhor e se desenvolver. é uma busca por satisfação pessoal, é você também trabalhar com o que você ama. E não é aquele negócio, ah, eu vou buscar, né, qual é a minha paixão e tal, mas você pode se apaixonar pelo que você faz. Então, aqui importa menos a ordem, se é que você descobriu qual é a sua paixão na vida, o seu propósito na vida e então você se engajou naquilo, ou se você tem recursos, né, tem esse pilar de autorealização tão desenvolvido que você consegue dar significado e propósito para o que você está fazendo, você consegue colocar paixão, você consegue colocar entusiasmo, você é comprometido em ser o seu melhor e fazer o seu melhor no trabalho também. Isso que é esse item aqui da autorealização. É estar satisfeito com os rumos que a sua carreira está levando, que as suas finanças, os seus relacionamentos pessoais. Então, uma coisa bacana é, quem tem essa autorealização já bem desenvolvida, né, alta, que de fato consegue ter, poxa, eu tenho minha ambição saudável, eu quero conquistar, eu quero melhorar, essa pessoa precisa buscar no dia a dia campo de prática, né, situações em que ela possa continuar se desenvolvendo. Então, no ambiente de trabalho, às vezes você fala assim, poxa, tem alguma coisa estranha, eu gosto dessa empresa, tal, eu gosto do que eu faço, mas eu não estou mais sentindo assim, né, uma satisfação, um prazer. Pode ser que aquele desafio ficou pequeno para você, porque você se desenvolveu, né, você fortaleceu a sua autorealização e você sabe que você pode mais, você sabe que você pode se desenvolver continuamente. Então, você tem que sempre olhar para o seu trabalho, para o tipo de relacionamento que você tem, né, com seus amigos, com seus parceiros, e buscar essa evolução, né, esse crescimento de todos esses aspectos na sua vida junto com você, né, que essas coisas possam crescer e evoluir assim como você está crescendo. Então, a gente vai vir aqui para o nosso exercício. Ao final de cada episódio, eu deixo aqui, geralmente, duas tarefas para vocês. Uma que é uma autoavaliação e o outro que é um desafio, uma missão para você implementar nos dias seguintes a esse episódio. Qual é a autoavaliação que você vai fazer em relação à autorealização? Bom, a primeira pergunta que você vai responder é Quantas horas por semana, ó, eu estou falando de tempo, hein, não é nota, satisfação. Quantas horas por semana você gasta e passa no trabalho? Quantas horas você passa com a sua família? Quantas horas você passa com seus amigos? Quantas horas você passa sozinho ou sozinha? Quão satisfeito você está com o tempo que você investe em cada uma dessas áreas? Trabalho, família, amigos e com você mesmo. Então, a nota 10 seria, nossa, eu estou muito satisfeito com a quantidade de horas que eu invisto e a nota 1 seria, não estou nada satisfeito com a quantidade de horas, o tempo que eu tenho investido para cada um, né, ou para alguns pilares específicos. Em quais dessas áreas você gostaria de ter mais tempo investido, né, você gostaria de melhorar o tempo investido? E aí você vai listar do que você mais gosta no momento que você está no trabalho, o que você mais gosta dos momentos que você está com a sua família, o que você mais gosta quando você está com seus amigos, quando você está sozinha ou sozinho. Então, veja, o que você está buscando aqui é o quanto que esses grupos, esses momentos, o tempo que você dedica, a qualidade que você dedica, te realiza. O quanto isso te desenvolve, te faz crescer, te traz uma felicidade, né, te traz um aspecto positivo, te deixa com uma emoção positiva, te deixa uma pessoa melhor. Então, é isso tudo que você vai observar nessa autoavaliação. E aí a missão que eu vou deixar, né, neste episódio para você, pensando em auto-realização é você vai identificar uma ou duas formas de melhorar seu tempo nas seguintes áreas. No trabalho, na família, com os amigos e sozinho ou sozinha. E melhorar o tempo também não é só em horas, né, porque o nosso tempo é finito, então não tem como a gente falar, não, vou passar o tempo todo em cada um desses pontos. Mas a qualidade do tempo, né, e se aquele tempo, independente da quantidade de horas, ele é um tempo de qualidade e suficiente para as suas necessidades. Depois a gente vai falar também, né, que a gente tem sempre que se atentar, quando a gente está se relacionando, às necessidades dos outros também. Mas aqui a gente está falando da sua inteligência emocional, o quanto você está satisfeito e tem esse tempo de qualidade. No trabalho, com os amigos, com a família e sozinho. Ainda na missão, você vai registrar as atividades mais prazerosas em cada uma dessas áreas. Quanto tempo elas duram? Como você pode maximizar, né, essa felicidade, esse prazer dessas atividades em cada uma dessas áreas? Como você pode prolongar esse efeito? Como você pode prolongar o tempo, os momentos de felicidade que você está com cada um desses grupos? E aí, se você quiser um desafio extra, eu vou deixar aqui, né, para quem quer esticar um pouquinho a régua, que é a autorealização, ela também passa pelo nosso interesse em diferentes assuntos. Então, fica aqui para quem quer dar um passo além, que é pesquisar um hobby ou interesse novo. Então, começa uma pesquisa na internet, depois busque ali livros, revistas que falem sobre isso, aprofunde seu estudo. Porque quanto mais a gente tem atividades diferentes, complementares, que nos dão prazer, mais a gente consegue empurrar a nossa barrinha aí da autorealização. Então, essas são as atividades, a autoavaliação, a missão desse episódio, quando a gente está falando de autorealização, você pode olhar como você pode melhorar esse aspecto na sua vida. Eu te vejo no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho